Agora foi! Bom dia, meu povo! Gente, tava com problema na internet, na internet, no wi-fi, nesse 5G tão famoso, maravilhoso, que não tava funcionando. Mas agora estamos. Somos nós. Happy Sunday! Bom domingo a todos. Obrigada por estarem aqui comigo, presente, mais um Tell Me More. Uma delícia conversar com vocês. Oi, 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 galera! Oi, Pablo! Hi, hi, hi! Good morning, guys! Bom dia, bom dia, bom dia! Sempre aí, né? Ah, esse também já tá. Ótimo. Mil desculpas da demora. Atrasei porque coloquei a Júlia pra dormir, tadinha da Reis. Aí eu atrasei porque o telefone não entrava. Falei, ai, Jesus! Deus tem misericórdia. Vamos lá, vamos lá. Bom, hoje temos de convidada a Reis Saleme, que eu conheci pela Instagram, na verdade. A gente nunca se conheceu pessoalmente. E eu achei uma ótima ideia trazer uma modelo da nova geração aqui pra conversar com a gente. Contar um pouquinho da história dela, como foi esse começo e como foi chegar em Nova York um mês antes da pandemia. Como tem sido essa experiência e como está sendo a experiência dela de ser modelo nos mundos de hoje, né? Muita gente recebeu muitas perguntas aqui sobre meninas que querem ser modelo, o que fazer pra ser modelo. E a Raíssa acho que vai responder muitas dessas perguntas para as meninas de agora, do mundo de hoje, tá? Porque aqui já é uma trintona, já tá quase se aposentando. Ainda não, mas quase. E a Raíssa tá no comecinho do auge de tudo, assim que... Vou convidá-la aqui pra gente conversar, vai ter um papo. Vamos descer lá. Oi! Oi, Manu, tudo bem? Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Nossa, sem querer querendo, a gente meio que... Exato! Eu vi nos seus stories também, eu falei, a gente tá totalmente matching. É a conexão aqui. A conexão, que demais. Bom, um prazer te conhecer. O prazer é todo meu. Obrigada por abrir esse espaço aqui pra gente. Muito obrigada mesmo. Imagina, é um prazer. Você é linda. Esse sorriso realmente é cativante, assim. Você chega e o sorriso chega primeiro, assim, muito especial. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada você pelo convite. Eu moro no Brooklyn agora. Tô aqui, já faz um ano trancada aqui em Nova York. Eu sou de Sorocaba, do interior de São Paulo. E me mudei pra cá um mês antes da pandemia. Que loucura! Bom, antes de... Antes de tudo. Eu quero entrar nesse assunto porque vai ser muito interessante. Mas conta pra mim de você, quem é a Raíssa. Você falou bem de Sorocaba. Mas como foi tua infância, tua família. Conta um pouquinho antes de começar nessa vida de moderno. Vamos começar tudo. Então, eu sou filha única por parte de mãe. Não se escuta muito isso normalmente, né? Normalmente tem vários irmãos, né? Calma, por parte de mãe. Daí por parte de pai, já tenho mais sete irmãos. Meu pai tem... Agora sim. Agora sim, né? Agora faz sentido. Agora faz sentido. Meu pai tem oito filhos no total. Que a gente saiba. E nada. Então, eu cresci com a minha mãe e com a minha avó. Minha mãe é mãe solteira. Maravilhosa. Super guerreira. Então, a minha avó ajudava ela. E... Sorocaba é uma cidade grande, né? Mas eu cresci na Coab, de Sorocaba. E... Família bem simples, assim. É... E esse sonho de modelo... As pessoas me perguntam quando eu comecei a sonhar, né? Mas realmente, assim... Claro. Eu não lembro exato, assim. Porque eu lembro que na escola eu fazia uns desenhos, assim. Que meus sonhos... Tipo, quando era aula de arte, assim. Fazia um desenho. Qual era o seu sonho? Eu era sempre de ser modelo. Então... É... Eu sempre fiz cursinhos, assim. Da moda, de modelo e tudo mais, sabe? Esses concursos do interior. E... A minha família não tinha muitas condições, assim. Mas... É... Minha mãe sempre deu um jeito de... De fazer todos os investimentos necessários, assim. Que a gente pensava que era necessário pra carreira. Então, é isso. Minha infância foi... Foi bem tranquila no interior, assim. Eu sinto muita falta. Sinto muita falta da minha família. Minha família é grande. Eu tenho 16 primos. Cinco tios. Uau! Agora faz ainda mais sentido. Bem brasileira. Bem brasileira. Exatamente. Então, é aquela coisa do Brasil, né? É... Família enorme. E... Então... Então, foi isso. Eu cresci muito com essa energia feminina, né? De mãe e vó. Então, elas sempre foram... É a minha inspiração, assim. Minha vó com o seu mãe de seis filhos. Uau! Verdade. E a minha mãe se virando nos 30, sozinha comigo. Super jovem. Ela engravidou com 21, então... É... Ah, ela é tipo irmã sua hoje em dia. Exato! Porque é quase nada de diferença. Quase nada de diferença. É muito incrível, assim. Muito incrível essa diferença de... Que não tem quase diferença, né? Ela é super jovem, maneirona, assim. E... Eu vejo mais ela como uma amiga, assim. É muito incrível. Você tem uma relação boa com ela, de amiga mesmo? Uma relação muito boa, assim. É... De ela entender, né? Como ela é a mesma... Quase a mesma geração, assim. Ela tá super ligadora em tudo. Então, eu posso falar sobre tudo, tudo, tudo com ela. Ai, que bom. Isso é importante. É uma das coisas que eu venho falando com as meninas. Mas é isso aí, a importância da família, né? Família sendo mãe, pai, tia, avó. Eu também fui criada pela minha avó. E eu amo, porque eu sinto que me deu algo a mais. Ter a avó por perto. É que ela é uma guerreira mesmo. E te dá esse apoio forte, né? Bom, e você é mãe de menina, né? É da Júlia. Então, tipo... Você sabe, melhor do que eu, essa conexão, assim, de... Super, companheirismo total. Agora de mãe e filha, exatamente. Companheirismo total. E quando foi, tipo... Bom, a transição... Porque pra mim foi mais ou menos outra história, assim. Eu sempre tive apoio da minha família, mas... Você decidindo ser modelo, né? Quando foi o momento que tua mãe disse... Não, isso de brincadeira vai algo sério, assim. Aconteceu alguma coisa? Você fez algum concurso que você ganhou? Ou que deu pra ver que você poderia levar isso a mais de um sonho? A ser uma carreira? Então, Manu... Eu acho que o primeiro... Que eu me lembro, o primeiro concurso, assim... Eu entrei com sete anos. Uau, assim, super novinha. E eu participei, tipo, de vários concursos, assim... É... Eu nunca passei. Acho que eu lembro que o Mr. Ocaba eu ganhei em segundo lugar. Mas sempre foi aquela coisa de... Aquela batalha da minha... Eu e minha mãe, assim... E em agência. E daí você gasta com book. Porque fazem milhares de promessas. E que vai te levar pra São Paulo. Que você vai ser isso. Que você vai ser aquilo. Então, eu lembro que a gente gastou... Minha mãe fez um investimento muito grande em relação a isso, assim. Porque a gente não tinha muito conhecimento, né? Então, eu lembro de participar de concurso. E, obviamente, as pessoas... É... Estavam ali apoiando. E sempre falavam assim... Ai, magrela, alta... Modelo. Modelo. Magrela, alta, modelo. Exato. Então, é... Então, é isso. Apesar que na escola eu me sentia... A... A diferente. A diferente. Eu nunca fui a popular e a gostosa e a gatona da escola, não. Eu sempre fui aqui. Os meninos não olhavam pra minha caia. Então, é... Toda essa evolução, assim... Desde os sete anos até a minha primeira viagem que foi pra China. Então, eu divido... Eu acho que eu divido, assim... Em três partes que foram... Essa... Esse princípio, assim... Em Sorocaba, no Brasil. De estar nesse corre. De encontrar a pessoa certa pra viajar. Aí, ter aquele sonho na cabeça. Imaginar que é uma coisa. E viajar pra Ásia. Ver que não era aquilo. Aí, dar um passo pra trás, né? Apesar de eu ter aprendido muito. Saí de casa. Meu primeiro voo foi pra China. Fiz escala em... Em... É... Em Johannesburg. E... Falei em Hong Kong. Depois fui pra Shanghai. E, assim... Sem falar... Não, é de inglês, né? Aquele inglês básico. Hi, my name is Raíssa. Isso faz quanto tempo atrás. Só vou voltar a uma coisinha que você falou. Que eu achei super interessante. Que, realmente... É... Mas eu quero tocar nesse ponto. Eu realmente... Muita gente me pergunta. Ai, o comecinho da carreira, modelo... Ai, a gente chega aqui da minha cidade e me pediu book. Você falou que você fez vários investimentos. Eu também, na minha época. Você teria hoje, já estando num patamar diferente. Você teria feito diferente? Ou você acha que foi importante o investimento que você fez nos books? Nessas coisas que parecem que não vai dar em lugar nenhum. Mas, no final das contas, a gente vê que... Alguma coisa sim, outra não. Eu acho que foi necessário o caminho. Mas, não acho que foi necessário o gasto. Eu acho que... Eu realmente passei na mão de muitas pessoas. Assim, sem necessidade. Muitos gastos de book. Porque tem aquela coisa de agenciamento, né? Que... Aí você chega em São Paulo e você vê que você não precisa pagar pra você ser agenciada. Mas, no interior, tem sempre aquela coisa que é super caro. E daí você... Pra você ser agenciada é isso. Daí você entra no site e tudo mais. Daí você tem que fazer foto. Então... É... E muitas vezes, como fotógrafos, que nem tem experiência. É... As fotos que você nem vai usar pra seu material. Esses dias, eu tava... Eu tava voltando com a minha mãe, vendo as fotos... É... As fotos dos meus primeiros books. Eu falei assim, gente do céu. E a gente achando que a gente tava arrasando naquelas fotos. E seu momento era tipo, the best. Exato. Então, eu acho que pras pessoas que... Pras minhas meninas que vão começar agora, eu acho importante realmente ir numa agência séria. Assim, eu acho que o meu caminho foi necessário pra eu aprender. Mas se eu puder ajudar as pessoas a evitarem esse caminho... Perfeito. Tô de boa cabeça. Essa era a ideia da pergunta mesmo, pras minhas que vão assistir. Pra ver que... Depende de cada situação também, né? Mas eu acho que é isso. É tentar chegar... E hoje com a Social Media, chegar o máximo possível numa agência em São Paulo, no Rio de Janeiro. Exato. Que são cidades maiores. Que são agências com suporte maior. Então, por isso que elas não cobram também. Porque tem um catálogo de clientes que é enorme. Exatamente. Mas é muito importante isso vindo de você, que é um modelo mais recente e tal. Então, eu acho que foi super interessante. É. E no caminho, obviamente, eu conheci pessoas incríveis, assim, sabe? Donos de agência, que eu sou amiga até hoje. E que realmente me ajudaram, né? Muito, muito, muito. Mas, se puderem evitar esse caminho, né? De gastar, até porque... Não temos pra gastar, né? Não temos pra gastar, exatamente. Muitas vezes. Exatamente. Porque, às vezes, um agenciamento é dois salários mínimos no Brasil, tipo assim. E sempre aquela coisa da família, né? Da família humilde, que não tem de onde tirar dinheiro. Mas é coisa, né? A família tira dinheiro. Tira, tira. A mãe tira dinheiro do útero pra dar pra filha, pra ajudar. Mãe é mãe. Mãe é mãe. É realmente. Que incrível. E, bom, de chegar em São Paulo, a China... Em quanto tempo foi isso? Você foi pra São Paulo, capital, e foi rápido essa movida, tipo... Ai, você vai pra China amanhã. Ou como foi? Então, eu fui pra São Paulo. Não fui aprovada nas agências de São Paulo. Mentira! Não fui aprovada. Mentira. Não fui aprovada, porque tem aquela coisa do discurso de... A gente já tem uma menina do seu perfil. Então, sempre foi aquela coisa. A gente já tem uma menina do seu perfil. Então, não fui aprovada de primeira. E daí, minha primeira viagem foi por um Scalter do Brasil. E foi... Eu lembro que eu fiz umas fotos com fotógrafos, acho que mais ou menos em agosto, assim. E daí, janeiro do outro ano, eu fui viajar pra China. Foi uma coisa assim. Eu não tenho muita memória sobre isso. Mas... Então, eu não passei... Eu não trabalhei em São Paulo. Eu não sei o mercado do Brasil, assim. Ah, você não chegou a ficar lá? Não. Não, porque nunca veio pro barco. Uau! Olha que louco, gente! É muito louco. Então, foi aquela coisa. Tentei várias agências de São Paulo e nunca rolou. Você foi de Sorocaba, então, direto pra China. Meio que sem saber o que esperar. Ou você tinha qual a expectativa que você tinha, tipo... De amigas que te contavam, não sei. Como tava a sua cabeça nesse momento? Então, eu achei, sinceramente, que eu ia chegar lá e ia trabalhar horrores. Por ser... Diferente. Diferente e tudo mais. Exótica. Exótica, né? Na maioria daqueles que chamaram a gente. Eu sei que era igual. Exato. Eu fui pro Japão achando que ia trabalhar horrores. Trabalhei o mínimo, assim, mais ou menos. É, então. E daí eu cheguei na China e eu não trabalhei quase nada. Porque... Acho que tem aquela coisa também que o mundo era ainda muito... Assim, as pessoas estão se abrindo mais agora, né? Mas naquela... Ainda... Apesar de ser tão recente, acho que tinha muito racismo, né? Então, os clientes não... Eu não trabalhei muito, realmente. Então, eu fiquei... A Vivi aqui tá perguntando quantos anos você tinha quando você fez a primeira viagem. 16 anos. Eu saí do Brasil com 16 anos. Uau. E... É... Eu lembro que... É muito... É muito louco, assim. Eu sinto muito graça também, como você falou, do suporte da família, né? Que você teve esse suporte também. De ter os pais que eu tenho. De eles sempre me apoiarem, sempre acreditarem. Então, meu pai e minha mãe sempre falavam... Filha, te fiz pro mundo. Você é do mundo. Então, tipo... Vai, sabe? E eu lembro que era naquela época... Eu lembro daquela novela que tava passando no Brasil. Que... Tava falando sobre tráfico de modelos e tudo mais. Que era pra procuração. Sim, sim, sim. Então, foi bem naquela época, assim. Meus pais foram bem... Bem fortes, assim. De, tipo... Acreditaram em você. No seu potencial de discernir o que é bom. E que não é. Exatamente. Então, foi isso. Eu lembro que eu saí do Brasil com os códigos da minha mãe. Ela falou assim... Filha, qualquer coisa, eu não sei. Me perguntam como que tá a sua avó. Que eu vou saber que você tá em alguma coisa. A gente já tá... Olha... Já tá falando no digital coding. Exatamente. Exatamente. É... Como se chama a sua mãe? Maravilhosa. Verdades secretas. Era a época da novela. Isso mesmo. Oi, Candy. Eu te amo, mãe. Oi. A Candice, maravilhosa. Então... A Bombo, Renata, sua mãe? É a minha mãe, Renata Bombom. Renata, você é um arraso. Você e sua filha... Me dá uns tips aí pra eu fazer com a Juli. Porque é uma relação maravilhosa de vocês. É... Foi muito incrível mesmo. Minha mãe, assim... Eu acho que... Que é isso, assim, Manu. Você... Essa parceria, assim, de amizade, assim. Sabe, gente? Ela sempre foi tão aberta. Minha mãe é super, assim... A mesma coisa dela... Então, uma mulher forte, assim... Ela é suave, assim... Sabe? Essa coisa, tipo... Sou sua amigona, assim. Pode confiar. Então... É isso. Ai, que lindo. Que lindo. Nossa, eu fico muito feliz por vocês. Porque é... Criando um ser hoje, como eu tô criando a Ju, eu vejo... E eu escutando as histórias, eu vejo a importância mesmo de estar presente na vida dos filhos. Que, por uma fase, eu acho que o mundo perdeu isso de a mãe e o pai estar trabalhando o tempo inteiro. Mas, pouco a pouco, tá voltando isso. Porque estamos vendo o que reflete isso, né? Na mentalidade dos novos serizinhos que estão vindo por aí. Mas, ó. Exato. Voltando pra China. Você foi, você trabalhou, assim, mais ou menos e tal. E como isso refletiu na tua autoestima, assim? Você ficou lá quanto tempo depois? Você queria voltar? Como foi? Então, eu lembro que eu acabei não terminando o contrato, assim. Eu voltei antes porque... O meu melhor amigo, ele falou Raíssa, sai daí, vaza, sabe? Tipo, eu lembro que eu tava engordando, assim, não mais. Mas não vai nada a ver, assim. Ele falou assim, sai daí, volta pro Brasil. Aí eu lembro que eu voltei pro Brasil. E... Aí eu dei que... Aí foi um tempo, assim, pra eu conseguir... É... Você voltou pra Sorocaba. Voltei pra Sorocaba. Não, em São Paulo. Não, eu voltei pra Sorocaba. Fiquei um tempinho em Sorocaba. E daí eu tava com um boy italiano. Aí eu fui pra Itália. Com... Peraí, peraí. Como você encontrou um boy italiano? Um boy foi logo... Um mês antes eu saí da China. Aí eu encontrei um boy italiano lá. Aí eu conheço o parlo italiano. Porque eu conheço o parlo italiano. E daí o espanhol também vem com outro boy. Ai, gente! Adoro! Então, eu lembro que eu voltei pra Sorocaba. Aí eu fui pra Itália. Pra encontrar o meu ex. Namorado. Namorado, exatamente. E daí, nesse tempo que eu fiquei na Itália, eu tava buscando uma agência séria, assim. Uns agentes que... Que realmente me cuidassem, sabe? Aí você foi sem agência. Você foi, tipo, encontrar com ele e... Paralelamente, você ficou a intenção de buscar uma agência pra te agenciar lá. Exato. Exatamente. Então, eu fiquei... Nesses... Eu fiquei mais ou menos três anos entre o Brasil e a Itália. Porque eu não tinha a residência lá. E... Assim, nessa coisa, essa busca de agência e tudo mais. Mas, assim... Ele morava no interior, né? Tipo, eram... Acho que duas horas de Milão, mais ou menos, de trem. Mas eu acabei decidindo ficar mais lá na casa dele. É... E tentando, assim. Manu, na real, assim, tentei bastante em relação à agência. Encontrar uns agentes. Daí... É... Bom, vida que vai, vida que volta. O Brasil é... Sorocaba, Itália. Aí, em 2016, eu fui pra Barcelona. E... De férias. E se você tava com... Eu... Tava com 19. 19. Aí, eu fui pra Barcelona de férias. E uma amiga me apresentou pros agentes dela. Que é a minha agente da mãe agora. Meus amados. Que bom. Uau! Em Barcelona. Em Barcelona. E eles tão brasileiros. Então, tipo, perfeito. É... Podia, tipo assim... A conexão já é diferente, né? Você pode achar, tipo assim, a língua e tudo mais. Então, é... Aí que eu comecei... Daí que eu falo que sim. Então, a primeira fase foi essa coisa da Sorocaba até a primeira viagem. Daí, a segunda fase foi essa... Essa coisa de entender e desse struggle. E... Sabe? Tipo... E por que você acha que você não conseguiu? Como foi o teu aporte na Itália, por exemplo? Você foi, você tentou a agência e não conseguiu. O que... Qual era... Qual era as respostas? O porquê, assim, na tua ideia? Então... Isso só pras meninas entenderem realmente como é o processo, né? Que é interessante. Sim, é... Bom, em Milão, eu lembro que eu fiquei um pouquinho lá. Fiquei bem pouco. Só que... É... Eu até consegui uma agência que era... Que era... Uma agência pequena, que eu me lembre. Só que, assim... Aquela coisa de você... Tá fazendo casting. E daí você tá com... Aí você tem os 50 euros do Pacti Money, né? Que só 20 você paga... Só 20 você paga as passagens do metrô. Então, tipo, todas... É uma loucura, assim. Eu lembro que era... Eu comia horrores de macarrão e de... É... De sobremesa era uva. Tipo, uma coisa assim... Eu falei assim, gente, tipo, não dá, sabe? Porque... Não tem futuro. Não tem futuro. Não, não dá. Não dá, assim. Então, foi bem... Foi bem difícil, assim, essa época. E... Essa época que eu tava entre Itália e Brasil. Então... Aí... Voltando pra Barcelona, né? Quando foi... Foi em que eu conheci os meus agentes. E daí que as coisas começaram a rolar. Uau! A importância de ter um bom gerenciamento, né? Na vida de uma modelo. Eu acho que de qualquer pessoa. Mas na nossa carreira, porque vivemos isso. Quão importante é realmente encontrar the right person? A pessoa que acredite em você e que te faça crescer. A pessoa que acredite em você. Então, é extremamente importante. Ah, outra coisa. Eu tinha o cabelo liso. Eu tava lisando o meu cabelo naquela época. Então... Nossa, eu não imagino vocês cabelos lisos. Não imagino. Te juro por Deus. Gente, que pena que eu não tenho uma foto aqui. Cabelo lisinho. Aquele dois pés de coentro. Coisa bem lisinha, assim. E eu comecei a alisar meu cabelo, acho que com oito anos. Que eu infernizei a minha mãe. Falei, mãe, por favor. Deixa eu alisar o meu cabelo. E eu tinha um puta de um cabelão, assim. Tipo, afro. Maravilhoso. E ela falou, não, 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 não. Mas tinha uma hora que, tipo... Ela teve que ceder, sabe? Você venceu. Eu venci. Venceu pelo cansaço. Venci, venci. Daí, a gente começou passando química no meu cabelo. Então, até os 19, eu tava usando cabelo liso. Aí, eu lembro que quando eu comecei com os meus agentes, com o Rafa e o Manu, eles falaram... Esse cabelo liso, não. Vamos mudar. Vai ficar incrível. E eles me ajudaram nesse empoderamento do cabelo. Que foi um processo de, tipo, assim... Você sempre acha que o cabelo liso é o... É o cabelo. É o cabelo. É o padrão, né? É o padrão. É o padrão. Então, pra mim, eu falei assim... Gente, eu lembro que logo que eu tive a reunião com eles, eu voltei pro Brasil pra passar uma temporada em casa. Daí, minha mãe falou assim... Ha! Eu duvido. Você vai deixar de passar química no cabelo. Eu duvido, duvido. E, afinal, deixei. E foi aquele processo da transição e tudo mais. Pouco a pouco fui cortando. Quanto tempo durou essa transição? Muita gente também pergunta isso. A transição durou mais ou menos um ano e meio, dois anos. Eu acho que um ano e meio, assim, pra sair toda a química. Porque eu não quis... Como que eles falam? Big Shop? Eu não quis fazer o corte direto, né? Eu fui cortando pouco a pouco. Daí eu fui enrolando. Claro. Na Babyliss e tudo mais. E, tipo, bem pouco porque pra mim foi difícil. Pra não ser drástico, né? A mudança, assim. E que foi muito difícil de, tipo, desapegar daquele cabelo liso e tudo mais, sabe? Pra você. Pra você foi difícil aceitar a tua origem, digamos assim, né? Exatamente. Foi super difícil. Assim, a autoestima e de você... Que, assim, agora que vem umas memórias, assim, as pessoas fazem umas piadas que elas acham engraçadas. Mas, afinal, assim, te magoa, sabe? Te magoa, tipo... Então, foi muito difícil pra mim passar pela transição. Mas, muito importante também. Porque aí que começou... Daí que também as coisas começaram a funcionar. A florescer. A ainda mais. A florescer. Quando eu comecei a me conectar ainda mais com as minhas raízes, com quem eu sou, com o meu cabelo natural. E essa coisa de aceitar mesmo quem eu sou. Daí que foram que as coisas começaram a florescer. Então, é... Então, essa parte da transição também que os meninos passaram comigo. Dois seguras na minha mão. Vamos que vamos nessa transição. Uau. Que incrível. Então, foi muito bom. É. Nossa, maravilhosa. Maravilhosa a história. E, realmente, é importante. Importante essa ajuda, né? Que você falou, ah, foi difícil pra você. E aí, eu te pergunto. Por que foi difícil pra você? Pelo preconceito dos outros? Você sentia que você não ia se encaixar? Sim. Uau. Que louco. Eu acho que... Essa coisa... Até me emociona, assim. Porque, tipo, foi muito difícil, realmente, a transição, assim, de você aceitar. É muito difícil. Porque você tem esse... É o padrão de beleza, né? Do cabelo liso, como eu te falei. E do cabelo que tá voando e tudo mais. E você... E eu cresci... É... Eu cresci acreditando nesse padrão de beleza. Então, eu... Eu, tipo, tirar toda essa capa e falar, não, essa sou eu. Essas são as minhas raízes. Esse cabelo é lindo. Sabe? Foi muito difícil. Aceitar foi difícil, assim. E a Ana Lua que tá falando foi... É libertador. A partir do momento que você passa, esse sofrimento realmente é liberdade. Essa é a pura palavra. É liberdade, assim. É liberdade. E... E eu... Agora, se eu aliso o meu cabelo... Porque pra fazer as tranças, eu dou uma alisada e o cabelo tá ficando mais fácil. E aí, agora... Ai, gente. Como que eu pude ficar tanto tempo com o cabelo liso? Porque eu amo cabelo afro. Eu amo as tranças e tudo mais. E tá mais conectada, assim. Com o cabelo e as minhas raízes, assim, né? Uau. Com as nossas raízes, então. Que incrível. Que história realmente linda, Raíssa. Tá inspirando muito. Muitos comentários aqui. Que lindo ouvir você, Raíssa. Muita inspiração. Porque é isso. Que é... No Brasil, a gente tem essa imagem, né? De modelo de beleza. E, lógico, no Brasil, que é um país totalmente diverso, né? Muitos negros. Mas eu também sofri isso quando era pequena. E eu lembro que eu era... Eu tinha uns nove, dez anos. E eu pedi pra minha mãe fazer um alisamento também. Analisar o cabelo. E ela acabou fazendo. Porque ela... Não, não, não. Até o momento que eu venci. Venci de tanto que pedia, de tanto que achava isso também. Todo mundo falava. Cabeça de fósforo. É, porque eu tinha um cabelão enorme e tal. E acabo vencendo, né? E você teve que sair do seu país. Sair das suas origens. Meio que se enterrar por um tempo. Pra poder renascer de novo. Pra poder renascer. Você está radiante. Eu queria te falar isso. Você está radiante. Eu comecei a te seguir. E eu vejo a forma que você... Talvez você está usando a social media como terapia. De estar sozinha em Nova York todo esse tempo. E você está comunicando. E isso é curador mesmo. É curador. A comunicação. É o aporte. É a idem de informação. Então, é muito inspirador a tua história. Obrigada, Manu. Obrigada. Você também me inspira muito. E é muito legal. Está sendo muito incrível. Estava tendo essa conversa com você. Porque você entende, né? Entende. Desde lá de trás. Desde lá de trás. É verdade. Então, é isso. É realmente, como a Manu falou. Inspirador. De libertador. De você soltar. Soltar. E amar. Se amar da maneira que você nasceu. E eu lembro que, depois que eu comecei a fazer a transição, as minhas irmãs também começaram. Ai, que lindo. Então, elas começaram. E agora a gente tem uma pequenininha, a Isadora, de três anos. E, às vezes, assim, eu sou só de umas brincadeiras. Ai, esse cabelo. E eu sempre digo assim. Ai, cabelo mais lindo, meu amor do céu. E tem que ter essa coisa, dessa fala. Porque a gente está... É como se estivesse... Às vezes a gente faz umas piadas. Que a gente está acostumada ao nosso vocabulário. Que a gente nem percebe o quanto machuca isso. E vai entrando no seu inconsciente. E fica lá. Fica aqui atrás. Tudo aqui. Acumulado. Todas as informações. E, assim, às vezes a gente tem umas coisas que a gente nem sabe o porquê. Mas são essas piadinhas, assim. Essas brincadeiras que a gente faz. Que magoa, sabe? Então, quem está passando pela transição... Continua. Força, continua. Segue. Segue a raiz. Porque ela mantém sempre a gente, tipo... Com todo o gás. Com toda a pilha. Porque é real. Nesses momentos que a gente precisa de maior apoio. Entendeu? De transição capilar. De adaptação alimentar. De qualquer situação. A gente... Nós precisamos de um aos outros. Ninguém é nada sozinho. Então, é realmente buscar... Quem está passando por essa transição. Ou o que seja. Buscar inspirações. Ou pessoas. Que hoje em dia, com as costumidas, é muito mais fácil. Que te tragam essa confiança. Que te tragam... Imagina. Te tragam essa... Essa força, né? Porque a gente está aqui para apoiar um outro. Exato. Exatamente. É. Então... É isso, gente. E como foi... Bom, você chegou... Passou todo esse processo lá na Espanha. Com essas pessoas maravilhosas que você encontrou no seu caminho. E como foi a trajetória de aí a chegar em Nova York? Então, Nova York sempre foi um sonho, né? É um sonho para todas as modelos. Chegar aqui em Nova York é o sonho. E também... Eu sempre estava nessa coisa. Quando vai chegar a minha hora, né? De vir para Nova York. Quando vai chegar a minha hora de vir para Nova York. E... É... 2019. Eu assinei o contrato com a minha agência. De Nova York. É. Eu assinei o contrato aqui com eles da... Da AMG. E... Como que você conseguiu chegar na AMG? Então, foi... Meus agentes, né? Maravilhosos, assim, que... É... Que me conectou com eles. Que me conectaram com eles. E... Eu conheci o Steven. Que é um agente da AMG em Barcelona. E daí, quando eu estava aqui em Nova York. Que eu vim passar umas semanas aqui. Eu encontrei... Eu encontrei eles em uma reunião, né? Encontrei toda a equipe. E na hora, assim... Eles me aprovaram. Então, você sabe como a AMG é uma agência... Assim... Por isso que eu perguntei. Porque eu acho super importante você falar também. Que a AMG é, tipo, one of the top three. Né? Uma das três melhores do mundo. Então... Você pode não ser aceita em São Paulo. Pra AMG New York Worldwide. Então, é... Exato. É super inspirador isso. Então, foi... Eu lembro que eu... Eu lembro que eu cheguei... Nova York, assim, foi sempre um sonho. Sempre um sonho. Então, de chegar e daí encontrar... Consegui a AMG. Desculpa, gente. Estou super emocionada. Ai, que linda. A Gracia aqui. Gracia Cavalli, você conhece? Vai falar, ai, que lindas. Estou aqui agora arrumando meus passos. E amando esse papo. Todas conectadas. Então, foi um caminho. Não foi fácil esse caminho. Mas, assim... Sou muito grata por onde eu tô hoje, sabe? E... Então, eu lembro que eu cheguei na AMG. E eles já... Meio que preparam, assim, na hora, assim. O pessoal super gostou. Ai, vai ficar gravado eu aqui chorando. Bom... Ai, que lindo, mas é a realidade. É um choro de alegria, de conquista. É maravilhoso. Maravilhoso. Então, eu decidi... Hoje, na hora que eu tava me dissendo, eu falei... Eu vou ser o mais aberto possível. Porque eu sei o quanto eu posso inspirar as pessoas e ajudar as meninas. Principalmente as meninas pretas que não têm condições, assim. Que veio do mesmo background que a gente, né? Claro. Então, eu fui na AMG, conheci o pessoal. Aí, eu lembro que eu saí de lá. E daí, o estilo já me ligou. Ele falou assim, Raíssa, volta. E daí, eles já me provaram, assim, na hora. Eu falei, meu Deus do céu. Que incrível. Então... Como foi essa sensação pra você? Assim, você, tipo... Foi... Eu falei assim, gente... Você realized? Ou foi meio que, tipo... Ai, tá meio turbulento isso. Não tava entendendo muito. Foi uma coisa, assim... Eu fiquei meio que... Pasma, assim. Na verdade. Claro. E eu falei assim, nossa, gente. Isso é dos meus sonhos. Eu não acredito, assim. Tipo... E daí, tem aquela também... Tem aquela coisa de você auto-sabotar, né? Nossa, gente. Será mesmo? Não sei o quê. E tudo mais. Você auto-se questiona. Várias coisas, assim. Sabe? Meu Deus. A gente ser muito grande. O que será que vai ser? E daí, tem aquelas coisas que... Que as meninas, né? Que falam... Ah, se a gente ser muito grande, eles vão colocar você na geladeira. E toda aquela coisa. Todos aqueles... Aqueles medos que desperdem. Você começa a ter medo. Meu Deus. Então, eu lembro que... É... Era o meu... Meu... Acho que eram os dois últimos dias que eu tava aqui em Nova York. Antes de voltar pra Barcelona. Isso foi em 2019. Ano retrasado. Ano retrasado. 2019. E... E daí... Eu... Eu lembro, assim, que eu saí de lá. Eu tava, tipo, assim... Tava gritando. Virei na rua, assim. Meu Deus! Me ligaram com meus agentes, assim. E... E, obviamente, tipo assim... A gente já sabia, né? Tipo... Todo aquele apoio. Então... É... Eu... Eu... Eu guardei silêncio até passar todo o processo do visto e tudo mais. E... Entre isso, também, eu tava terminando com o meu ex. Então, tava toda uma transição na minha vida, assim. Foi muito louco o ano de 2019. Foi muito louco. Então, é... Aí, o meu visto foi aprovado em dezembro de 2019. Aí, eu fui pro Brasil passar férias com a minha família. Que foi a última vez que eu vi eles até então. Aí, eu me mudei pra Nova York na segunda semana de fevereiro de 2020. Então, eu tava passando por toda aquela transição de deixar a minha vida da Espanha pra ir... Pra ir atrás dos meus sonhos, assim. E Nova York é aquele... É o gigante, né? Tipo, assim... É... Eu falei... Meu Deus do céu! Como que vai ser? Como que vai ser Nova York, né? Então, cheguei aqui. Aí, o primeiro mês de fevereiro, como era Fashion Week e tudo mais. Eu tava na fase de ir pra agência, fazer polas, ver qual que é o cabelo que a gente usar. O afro um pouco menor, o afro aberto, vamos usar transe. A gente tava aprovando. Então, foram umas três semanas de prova e tudo mais. Enquanto isso, tava rolando a Fashion Week. Os clientes não tão aqui. Tavam na Europa. Daí, eu lembro na primeira semana de março... Nos primeiros dias de março, a minha agent maravilhosa, assim, também. Que eu tive uma sorte, gente. Ela falou assim... Ela falou assim... Raíssa, os clientes tão voltando, tão interessados em te ver e tudo mais. Primeira semana de março. Manu, deu cinco dias. Lockdown. Lockdown, toda essa loucura da pandemia. Eu falei... Gente do céu, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer na minha vida? Tipo, o que que eu faço? Nova York é caríssimo. Eu falei assim, eu não sei... Como eu vou me manter aqui sem trabalhar? Como que eu vou me manter sem trabalhar? Não tenho ninguém aqui. A minha família no Brasil. Os meus amigos na Europa. Eu tinha uma amiga aqui. Que ela me ajudou também nesse processo. Que eu fiquei na casa dela um mês, assim. A Tata, maravilhosa. E então, foi aquela coisa que, tipo... Aquela loucura, né? Você lembra, em março, como que foi aquela incerteza de, tipo... De tudo, eu não sabia, claro. Como que vai ser a vida? O que que vai ser a carreira? O que que vai ser, gente? O que que eu faço? Então, eu passei... O que que vai acontecer com a minha família? Como que tá a minha família? O que que eu vou fazer? Fico aqui em Nova York? Vou pra Europa? Volto pra Europa? Vou pro Brasil? Aproveitar esse tempo? Ficar no Brasil com a minha família? E aproveitar esse tempo com eles. Fazia muito tempo que eu não ficava realmente no Brasil. Aí, meu ex falando... Volta pra Espanha. Que aqui você tem a casa e tudo mais. E aquela luta de, tipo assim... Pra onde que eu vou? Eu falei, quer saber de uma coisa? Liguei pra minha agent. Eu tava assim, Raíssa, fica, né? Fica aqui. Aguenta firme. Meus agentes também. Fica, fica, fica. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vou ficar. Vou ficar. Eu vou bankrupt. Vou falir. Mas eu vou ficar aqui até eu falir. Na hora que eu tiver... Na hora que eu... Eu vou bankrupt. Vou ficar bankrupt. Vou ficar aqui até o final. Até eu falir. E daí, na hora que eu falir, eu pego o voo e vou pra casa. Porque minha família vai estar ali, de braços a ver. Exato. O pior é voltar pra casa e estar com a família. Então, tá tudo certo, né? Exato. Você viu o copo meio cheio. Não o copo meio vazio. É isso aí. Exatamente. Gente. Daí eu decidi ficar e eu lembro que daí passou abril e tudo mais, maio e toda aquela coisa. Aí a Samy Liberanelli, que é a minha melhor amiga, a Samy, ela mora aqui em Nova York e ela tava tendo alguns problemas com o apartamento dela e tudo mais. Afinal, a gente começou a buscar um apartamento juntas. Em junho, em junho, a gente se mudou juntos pra esse apartamento que a gente tá aqui. Hoje ela tá no Brasil. Faz uns dois meses que ela tá lá na casa dela. E então isso também ajudou, assim, eu primeiro deu ser muito sortuda, assim, eu tenho muita sorte de ter pessoas que me apoiaram, de todas as maneiras. De ter uma amiga aqui pra eu guardar o máximo de dinheiro possível. Aí depois eu me mudar com a Samy, que a Samy também é um modelo preta, que veio do mesmo background que a gente. Então a gente entrou aqui nesse apartamento, a gente fez a nossa bobinha. O mundo não sabia o que ia acontecer com o mundo, mas a gente tava aqui se divertindo, tentando fazer, tipo, tentando uma apoiar a outra, uma quando tava uma pra baixo, tentando querendo ir embora, a outra falando, não, vamos ficar aqui, a gente tem uma e a outra. Então a gente tava se apoiando muito nisso, sabe? Então, esse foi os meus primeiros meses em Nova York. Aí eu lembro, assim, que eu tinha reserva, acho que eu tinha uma reserva, assim, até julho eu poderia ter aguentado, julho eu poderia ter aguentado a firme aqui. E aí junho as coisas começaram a abrir, assim, tipo, os clientes começaram a fotografar e daí teve todo o movimento da Black Lives Matter, já logo quando as coisas estavam abrindo aqui e tudo mais, né, que aconteceu no episódio do George Floyd. Então foi uma loucura, assim, né, a gente tinha e tudo mais. Só que também eu acho, Manu, que essa coisa, esse empurrão do Black Lives Matter, foi assim. Os clientes agora, eles foram empurrados a... Obrigados, né? Obrigados, de uma forma... Eles foram obrigados a usar mais modelos negros nas campanhas e trabalhos. Para ter mais inclusão, exatamente. Exatamente. Então, aí, que não sei, não sei se... Eu acho que foi isso, pra ser bem sincera, assim. E daí eu comecei... As partes só foram se abrindo, foram se abrindo, comecei a trabalhar. E daí eu falei, gente, agora tô com o meu apartamento, tô com a minha melhor amiga aqui. Agora eu fico aqui em Nova York. Ninguém me para, ninguém daqui me tira. Ninguém me para, ninguém me para. E daí eu comecei a trabalhar e várias coisas incríveis, tipo, conheci as pessoas maravilhosas. Trabalhei com a Candice, que ela tá aqui, tava aqui. Fiz a Tropic of Sea. Fiz a campanha da Regan Bond com a Samy. Fiz vários trabalhos, assim, incríveis, assim, sabe? Então, é... E aquela coisa, né? De você se manter e você confiar. E como a gente vem... Como a gente vem num background tão simples? Tudo que vier na nossa vida... É ganho. É ganho. Eu falo a mesma coisa. É ganho. Tudo que vier é ganho. Então, tipo, assim... Às vezes eu entro numa pilha de reclamar, assim. Mas eu já falo, Raíssa, peraí, vamos lá, minha filha... Tipo assim, olha onde você chegou. Pé no chão, pé no chão, pé no chão. Pé no chão, pé no chão. Então, então foi isso. Uau. Não, e uma coisa que a gente não... Você falou, você mora com uma modelo negra, que é sua amiga. Vocês trabalharam juntas. Muita gente também fala isso, né? Dessa, como fala, a competição que existe. Eu acho que existia muito isso, mas hoje em dia mudou muito. Eu acho que as pessoas estão se abrindo mais. Existe mais a inclusão de modelos negros no mercado. Ainda não é como... Deveria ser. Mas eu acho que pouco a pouco, com a obrigação, né? Depois do Black Lives Matter, eu acho que pouco a pouco o consumidor vai querendo ver isso também. E isso vai influenciar que cada vez cresça mais ainda. Mas a tua história é fascinante. Estou aqui escutando, tenho que gravar, tenho que fazer um livro de todo esse início de chegar em Nova York, um lugar que você sonhou, e acontecer tudo lockdown. É tipo, parece uma mentira, né? Parece uma mentira, porque você chega... É, você sonha tanto. Daí você chega no seu sonho, você coloca o pé no seu sonho, daí o mundo... Para, freeze. E daí você fala assim, gente do céu, o que é o porquê, né? Daí vem toda aquela coisa do trabalho interno que eu precisava também. Que foi tão incrível também eu ter essa oportunidade para trabalhar em si, na minha espiritualidade. E me conectar mais com as coisas que eu cresci, com a minha avó. Que a minha avó, ela era mãe de santo, né? Então, eu cresci nisso. A gente tinha um centro em casa, assim, na parte de baixo. E me conectar com as minhas raízes. Eu amo editar. Eu super yoga. Super, tipo... Então, esse tempo foi bom para essa conexão, assim, rolar. E eu me encontrar também. Estou nessa jornada ainda, né? Que é uma jornada longa. Você sempre está meio aqui. Todos nós, eu acho que... Exato. Exato. É aquela... O meu marido, a gente tem que falar muito disso. Que a vida sempre tem uma cenourinha, assim, na nossa frente. Então, você vai, vai, vai. Quando está chegando, a cenourinha corre. Então, você está sempre correndo atrás de um sonho, ou um desejo, ou um objetivo. Porque a vida está feita disso. A partir do momento que você cumpriu com todos os seus desejos, é porque você morreu e foi para o céu, já. Já é outra vida. Já. Exato. Exatamente. Mas uma das coisas que você falou que ficou muito marcada para mim também, foi de sempre ter pessoas, né? Na sua vida, que te ajudaram, né? Em momentos especiais. E eu também tive muito isso. E às vezes eu não entendia. Eu falei, gente, como... Que bárbaro, né? Tipo, saí também de uma família humilde, vim para Nova York sem falar inglês, cedo. Mas sempre tive as pessoas certas no meu caminho, tipo, me direcionando, me guiando, me ajudando. Eu acho que isso vale muito de quanto alinhada você está com o teu propósito. E sem saber. Eu acho que existem muitos processos. Você passou por muitos processos, mas você não perdeu a cabeça. Você acreditou. Você aprendeu. Eu acho muito importante isso para quem está assistindo e quem vai assistir. É realmente acreditar. Primeiro, tentar fazer as coisas com o teu coração, com a tua vontade de verdadeira. E acreditar no processo de transição, de crescimento. E que tudo... Parece clichê, mas é que tudo acontece por acaso. Parece clichê, mas é verdade. Parece clichê, mas é que tudo acontece por acaso, sim. E é realmente isso que você falou, Manu. E acreditar. E confiar. E quantas vezes eu já pensei em desistir, sabe? E o que fez você não desistir? É que sempre tem... Quando você pensa em desistir, aí sempre tem aquela luz. Tipo, não. Não é agora. Não, agora não. É, não, não, não. Agora não. Você ainda tem um caminho para trilhar. Então, é um processo, assim, sabe? Eu acho que também a carreira de modelo tem aquela coisa de... É um trabalho interno constante para você não se conectar. Para você não se conectar com aquela... Com a raiz, a raiz, a modelo. E no sentido de... Às vezes, eu estou trabalhando nisso de... Pegou trabalho, não pegou trabalho, meu amor? Não muda nada na sua vida. Você é maravilhosa, entendeu? Tipo, assim... E ter essa coisa, porque eu acho que a carreira mexe muito com a cabeça no sentido também de tipo... Poxa, não peguei esse trabalho. O que está errado comigo, né? O que está errado comigo, não sei o quê. É a primeira pergunta. Então, acho que é sempre você estar conectada consigo mesma, assim, contigo mesma, estando no eixo de independência de qualquer coisa. Pegou esse trabalho, pegou, não pegou. Não era para ser. Não era para ser. Exato. E cada um tem um caminho. Cada um tem uma... Né? Cada um tem um caminho. As carreiras são diferentes. Para tudo. Tudo na vida. A gente pode estar trilhando a mesma estrada. Mas a gente sempre vai pisar em lugares diferentes. Então, é isso. Totalmente. E hoje, como é que está a New York? Como é que está sendo... Tipo, depois de tudo, toda a turbulência que você passou de não ir e ficar e começar a trabalhar. Hoje, como está o mercado? Como está a tua vida em Nova York? Já voltou um pouco ao normal? Ainda existe meio que um lockdown? Conta um pouquinho para a gente. Então, está mais ou menos normal, assim. Acho que a cidade está vazia ainda. Está sem turista. Claro. Só o pessoal daqui mesmo. Os lugares estão abertos. Mas, assim, a gente está lidando com isso bem. Todo mundo usando máscara na rua. Os restaurantes... Teve um período no inverno que fechou. O Inside Dining, que é dentro. Então, só estava fora. Só que também, o frio de Nova York, tipo, dentro. Imagina. Na neve, as pessoas estão comendo saladinhas fora de fora. Exatamente. Está tremendo ali. Então, agora estava tranquilo, assim. Eu acho que... Eu não sei o que é Nova York antes disso. Porque eu estava aqui por alguns dias, em 2019. E eu estava, assim, focada em outras coisas. Eu não sei o que é Nova York. Então, eu estou... Eu sinto que eu estou, assim... Assim como todo mundo está renascendo, depois dessa pandemia. Eu também estou renascendo com a cidade. Então, eu não sei o que é. Eu não tenho como sentir falta de Nova York passada. Porque eu não sei o que é. Exato. Você não sabe o que você perdeu, o que está perdendo ou o que está ganhando. Você vai ver Nova York voltar ao normal de uma forma graduativa. De uma forma nova. Que é super interessante isso também. Exatamente. Então, é isso. Ai, que lindo. Dá para as modelos, assim, que estão iniciando hoje ou que querem iniciar. E vai ser muitas, muitas mensagens de meninas que querem esse modelo. Algumas delas que, às vezes, não estão preparadas ou têm que se preparar. Dá um conselho ou três conselhos. Ou os conselhos que você acha que são necessários para quem quer tomar coragem. Ou precisa de um aclaramento, assim, no caminho para iniciar. Olha, primeiramente, eu acho que acreditar no seu sonho, assim, acredita em você. Independente de qualquer coisa. Independente se a sua família apoia ou não. Se a sua família apoia é mais fácil. Mas se não apoia, continua acreditando no seu sonho. Acho que é a primeira coisa, assim. Você acreditar, realmente. Porque as coisas são difíceis. Mas nada nessa vida é impossível. E quando você acredita, tem uma magia, assim. Que acontece que as coisas realmente vão te encaminhar mais cedo ou mais tarde. Quem está escutando até agora, eu vi a minha trajetória. Não foi nada fácil, sabe? Nada. Não fui encontrada no shopping e logo assinei com a maior agência de Nova York. E as coisas aconteceram, assim. Não foi, assim. Foi uma trilha, sabe? Então, eu acho que, primeiramente, acreditar. Segundo, prestar muita atenção na agência. Não... É realmente do agente, assim, na vida. É. É a importância do agente. E eu estou super aberta. Quem quiser mandar mensagem. Falando o que você acha disso e aquilo. Eu sempre respondo as meninas. Bom, eu acho que isso. Não. Eu acho que isso. Sabe? Então, eu acho que sempre buscar uma agência grande. Que você possa confiar, sabe? E eu acho que é isso. O que eu puder ajudar, sim. O que eu puder apoiar, também. Eu estou aqui. Então, é isso. Você já está apoiando super... Expondo tua vida pessoal e tua história de vida, mesmo. Assim, para muitas meninas. Eu vou deixar salvo no meu feed. Essa conversa deliciosa de domingo. A última pergunta minha é para você. Assim, tipo... Você tem 24 anos. De onde vem toda essa sabedoria? Eu acho que eu estou acessando conhecimentos das minhas vidas passadas. Cada vez mais. Então, tem essa conexão com a minha ancestralidade. Que está no meu DNA. Então, é só uma questão de acessar isso. E eu não sei. Eu sempre... Eu agora... Ainda mais ultimamente, assim. Eu estou super na minha editação e tudo mais. E lendo o máximo que eu posso. De coisas, né? De crescimento pessoal. Então, não sei. Acho que não é a primeira vida que eu estou aqui. Então, é essa. E você, por forma da meditação. Você acha que você está se conectando com essas energias passadas? Sim. Eu acho que pela meditação e também pelos exercícios de respiração. Tudo que me faz se conectar ao yoga e tudo mais, assim. Você está se conectando com você mesma, né? E você mesma são as vidas que vieram no passado. E relembrando as coisas, né? Então, eu acho que tem uma jornada longa. Eu quero muito trabalhar mais nisso. Na minha espiritualidade também. E estar desenvolvendo isso. Porque já... Minha avó era espírita também. E ela já... Você tem super recente. É, ela já era um canal já para se conectar. Então, infelizmente, minha avó faleceu quando eu tinha 10, 11 anos. Então, eu não... Eu não tive a oportunidade de falar. Vó, me inspira. Me inspira, vó. Mas quem disse que ela não está aí do seu ladinho te ensinando, te guiando. Todo esse caminho te dando força. Eu super acredito nisso. Energia está presente. Nós somos energia, né? Então, é como você falou. Quando você começa a se alinhar e se conectar com esse mundo, você, às vezes, recebe informação que você não sabe nem de onde veio, como veio. Como que eu sei isso? Como que eu penso assim? Não sabe. Mas tá. E pouco a pouco você vai aprendendo a repassar também. Isso é interessante. Você escutar. Escutar o corpo. Escutar a intuição também. Acho muito difícil a gente saber o que é intuição, o que é, né? O que não é intuição. Então, acho que você fazer esse trabalho de você escutar a sua intuição, porque a gente é super. Somos seres super intuitivos. É só a gente se conectar com isso e escutar essas... Essas... Essas vozes. Essas vozes, exato. A Milena fica perguntando, é possível começar a carreira de modelo aos 22 anos? Eu acho totalmente. Hoje em dia, no mundo de hoje, não existe cor, não existe idade, não existe raça. Exato. Ainda bem que tá mudando. Tá mudando, tá super aberto, porque o consumidor tá querendo essa coisa mais de real, mais de naturalidade, né? Então... E também, o que que é a modelo, né? A modelo é... É qualquer pessoa é uma modelo. Qualquer cor, qualquer forma, qualquer idade. Porque, afinal, é pra você... É pra pessoa se espelhar. É pra pessoa se espelhar. É pra pessoa se espelhar. É pra pessoa se espelhar em você. Então, antes, sei lá, a carreira vai acabar com os 30, não sei o quê. Agora, não. A carreira vai durar até quando eu quiser. Exato. Até quando eu quiser, tá? Que engraçado você falar isso. Quando eu fiquei grávida aos 30, eu falei, ai, minha carreira é mais ou menos até, né? Meio que vou wrapping up. E depois de ter a filha, eu dediquei o ano a ela e tal, eu comecei a trabalhar de novo, mas com muito mais meaning, entendeu? O trabalho hoje tem muito mais peso, porque eu sinto que as pessoas estão me embucando por quem eu sou hoje, por quem eu tô transpassando na internet. Não só essa coisa bonita, de beleza, mas um modelo de vida, de estilo de vida, de cuidar, de querer cuidar dos outros. Sim, Manu, eu achei tão lindo que você postou, desculpa te cortar, que você postou sobre a sua pele e tudo mais. E mostrar a realidade, eu acho que é isso, sabe? É isso. Tipo, do cru, e mostrar quem você é, e mostrar os seus struggles, e o que é, porque somos seres humanos também, sabe? E acho que... Passamos, todos passamos por momentos difíceis. Exato. E quem dera que a gente pudesse expor tudo que acontece realmente na nossa vida, assim... Eu não quero... É que eu não abri tudo, entendeu? Mas se eu pudesse abrir, a gente tem 40 mais pessoas. Mas essa coisa, é... Eu achei muito importante o posto que você fez, você mostrar a sua pele e tudo mais, e todo o processo. Não, e é isso, é mostrar a pele, mostrar o que supostamente é feio, mas é real. E também apreciar o que é uma boa maquiagem, um bom cabelo, que é isso também, é beleza, né? Tipo, é o bem-estar, é buscar coisas que te mimem, que te façam se sentir mais linda. Eu acho que não existe hoje em dia o certo ou o errado. Eu acho que cada pessoa tem que viver da forma que eles acreditam pra melhor, o melhor próprio, né? Exato, que não existe o certo e o errado. Não, eu estando feliz, eu vou fazer você feliz, eu vou fazer meu marido feliz, eu vou fazer minha filha feliz.